Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, meninas? Hoje é domingo e eu já vou começar o domingo fazendo um bolo, meninas. Fiz um pudim sexta-feira, acho que foi sexta-feira, a gente não comeu ele até agora, tá? Graças a Deus, eu não fui lá mexer nesse bolo, porque eu preciso fazer uma dieta, gente. Falando em dieta, eu vou mudar um pouquinho aqui umas receitas no canal, tá? Porque eu preciso fazer dieta, então as receitas vão ser um pouquinho mais light, tá, gente? E se vocês quiserem me acompanhar aqui, tá? Ver o que eu vou postar, o que eu vou comer, tudo, é só seguir os vídeos, tá, gente? Então, todos os dias eu vou estar postando o que eu tô comendo, o que eu não tô, tá? Porque eu preciso urgente, gente, eu preciso urgente dar uma emagrecida. Porque eu estou, não parece, mas eu estou muito doente, muito doente mesmo. Essa semana eu passei bastante tempo, assim, mais na cama do que em pé, gente. Então, eu não tenho outra saída, eu preciso fazer dieta, né? Mas, falando em dieta, gente, eu vou fazer um bolinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Meninas, então vamos começar a nossa receita, tá? Quatro ovos. Uma xícara de óleo Uma xícara de leite Duas xícaras de açúcar Vamos dar uma batidinha, né? Pra não estragar o liquidificador. O meu já tá velho, né? Agora vamos colocar o trigo. Três xícaras de trigo, tá bom? Três xícaras de trigo, gente. Vamos bater. Meninas, ó, eu coloquei uma xícara de leite, tá? Então, não precisou mais, ó. Essa é a textura da massa aqui, tá bom? Agora, meninas, eu vou dividir essa massa. Colocar o fermento e depois vou estar dividindo ela. Gente, eu vou estar colocando aqui, ó, uma colher de goial. E agora eu vou mexer com a espátula. Mexer aqui mesmo. Agora, meninas, eu vou estar colocando um pouco da massa aqui, ó. Não muito, tá? Um pouco só, isso. E agora, eu tô colocando um pouco de chocolate na massa. Esse aqui é 100%, tá, meninas? Acho que é uma colher só. Porque isso aqui é muito forte. E aí E aí Agora vamos pegar a nossa forma Eu vou mostrar pra vocês como Eu untei minha forma, gente Como eu faço, tá? Ó, como eu não tenho uma forma alta Na verdade, eu tenho Mas a minha forma, ela é alta Mas ela é um pouco maior que essa E eu precisava de uma forma menor, né? Então, eu unto o fundo ali, né? Meu papel manteiga acabou Mas eu passei margarina, untei o fundo E coloquei esse papel em volta Dessa altura aqui, tá, gente? Fiz isso Da próxima vez eu ensino pra vocês Como que fazem, tá? Então, meninas A gente vai colocar Uma colher aqui, ó Deixa eu arrumar pra vocês A gente vai tá colocando Uma colher Vocês vão mesclando Uma colher de chocolate Uma colher No branco Vou ter que pegar uma colher, gente Uma colher de chocolate Bom, gente, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Agora a gente vai levar pra sala. Forno, 180 graus, tá? Meninas, enquanto o meu bolo laça, eu vou tá limpando essa carne aqui, ó, tá? Que eu vou fazer no almoço hoje essa carne. Vou tá temperando com esse sal aqui, ó, tá? Sal grosso com ervas finas aqui. Bom, gente, eu vou tá jogando um pouquinho de óleo aqui nessa panela de produção, tá? Só um pouquinho. Vou tá colocando a minha casa. Ó, ela está temperadinha, né? Depois vou tá jogando mais um pouquinho de tempero nela. E vou jogar esse lado da gordura. Depois vou jogar o outro lado pra dar uma selada nela, tá bom? Bom, gente, eu já virei a carne, ó. Já virei ela. Coloquei aquele tempero chimichurri. Agora eu vou colocar ela pra dar uma cozinhada, gente. E aí Se inscreva. Meninas, ó, já piquei todo o tomate, né? Agora vou picar. Se inscreva. Então, meninas, vou fazer o macarrão, né? Que aí no canal pediram pra mim fazer o macarrão. Esse macarrão que eu vou estar fazendo é um macarrão simples, tá bom? Ó, coloquei água pra ferver, né? Todo mundo sabe fazer isso. E agora vou colocar meu macarrão aqui. Mas eu não coloco o azeite e óleo essas coisas no macarrão quando eu cozinho, tá? A única coisa que eu vou colocar aqui agora é o sal. Vou pegar aqui, né? Na minha saleira. Gente do céu, tomara que eu não derrame. Ai, 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 ai. Alguém aí gosta de barulho de panela de pressão? Porque eu odeio, gente. Eu odeio quando eu tenho que usar a panela de pressão. Porque é horrível. Meu Deus do céu. É horrível esse barulho na cabeça da gente. Bom, meninas, a pedido de uma seguidora, estou fazendo uma macarronada, tá? Então, é o seguinte. Tô usando a mesma panela que eu cozinhei o macarrão, tá? Vou colocar o azeite aqui. Esse tanto de azeite aqui porque eu... é bastante macarrão, tá? Bom, meninas, o que eu vou colocar primeiro? A cebola. Vou colocar a cebola. E eu já vou colocar um pouco do alho também. Ele fala? Você não percebeu lá, não, o que ele fala? Agora, gente, vou colocar a massa de tomate aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de água, tá, gente? Meio copo de água. Massa de tomate eu coloquei, olha, quase uma hora inteira, tá? Tem que ser elegante. Olha, as cardinhas já estão prontas. Gente, essa carne aqui é capa de... Agora, eu joguei uma aguinha aqui, coloquei uma calabresa aqui e eu vou estar dando uma refogada nisso aqui. Vou jogar por cima da carne. Porque esse resto que tá aqui, gente, não tem como perder, né, gente? É uma delícia. Então, vamos aproveitar tudo nesse canal. Tudo, tudo. A gente se aproveita, meu povo. Ação na casa de vocês. Gente, olha que tamanho disso. Tamanho família. Olha só. É muito grande isso. Olha só. A geladeira enfia, tá? Ó, guarda isso aqui. Põe na geladeira com sacola e tudo. E essa daqui? Essa aí deixa fora, né? Que vocês bananam, eu não sei nem por que você compra essas bananas. Gente, vou estar fazendo essa salada de alcega. É alcega? Será que tá alcega? É alcega. Eu conheço como repolho japonês, tá, gente? Mas eu sei que tem gente que fala a selva. Ai, gente, esqueci de eu filmar vocês. Meu Deus. Meu Deus. Eu e a Nona conversando, falando mal dos outros aqui. Vocês nem vão escutar a nossa conversa. Que delícias. Agora, gente, eu vou temperar a selva. Bem gostosa. Um tempero magra-vigogo. Vai ser um tempero magra-vigogo, gente. Tempero magra-vigogo. Cortar esse gachinho aqui, né? Que sobrou. Vai ficar esse restinho que sobrou, gente. Música 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 mas que deu eu ainda não perdi a virar ai do que eles estão empolgando está doidona Jelê não é, mais 60 reais nossa, você devia tirar a pôr bem linda ela vai tirar nossa cara, muito fofo cadê o controle da Fernanda? que fofinha ela mandou assim para mim parabéns você vai ter 60 reais, vou te mandar o pôr mas ela manda fazer com a paper não sei que ela tá fazendo aí agora tá um pouco enrolada e um pouquinho chegar e aí na nossa que é essa que eu peço que mãe nossa legal mesmo é assim deve ser bem confortável né Vamos lá. Amei, irmã! Nossa, a gente tá quente hoje, hein? Nossa, irmã! Nossa, irmã! Você ainda saiu? Você ainda saiu? Nossa, que quente que você tá! Nossa, que cheiro que vocês falaram! Que é muito lindo! Nossa, tá uma delícia esse salado, amigo! Nossa, tá uma delícia esse salado ali! Você queira de uma? Nossa, que no pra virou! Nossa, que tá uma delícia! Você, queira de um bélgãoçar de uma empresa Você que vai de uma casa? Você vai de uma fita com o bélgão especial? É, faz um bélgão também, não é? Não é? Temos que, não é? Você sei o que fazem? Olha que? É, olha que eu estou fazendo. Em física, não é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto